Secreto liberado, o piseiro voltou A que saudade que eu tava das festas no interior E eu tô saforral colado, beijando a galega Eu tava conseguindo ficar mais na quarentena Que eu sou liberado, o piseiro voltou A que saudade que eu tava das festas no interior E eu tô saforral colado, beijando a galega Eu tava conseguindo ficar mais na quarentena E abra a mão, olha o som, o piseiro voltou E forró, não levanta, a saia vai botar derrota E a galera apla de levantar, saia tá de volta E tomando um gassete, chamando na porta E abra a mão, olha o som, o piseiro voltou E forró, não levanta, a saia vai botar derrota E a galera apla de levantar, saia tá de volta E tomando um gassete, chamando na porta E essa especial que o parceiro coloca Tá entre 250, debochada Pensa num parredão, meu padrão Só toca forró, não levanta, a saia Arrochado do zilinho Tá entrei, cuidado, que não levanta, a saia vai botar derrota O botão, meu padrão Aqui, com liberado, o piseiro voltou Aqui, saudade, vinha, eu tava Tá certo no interior Eu tô saforral colado, beijando a galega Eu tava conseguindo ficar mais na quarentena Aqui, com liberado, o piseiro voltou Aqui, com liberado, o piseiro voltou Aqui, saudade, vinha, eu tava Tá certo no interior, tô saforral colado Beijando a galega Eu tava conseguindo ficar mais na quarentena E abra a mão só de som que o piseiro voltou E porrozão levanta a saia, vai botar de roupa E a galera abra, te levanta a saia, tá de volta E tomando cachaça e chamando na porta E abra a mão só de som que o piseiro voltou E porrozão levanta a saia, vai botar de roupa E a galera abra, te levanta a saia, tá de volta E tomando cachaça e chamando na porta Isso é Forrozão Levanta Saia, pra você balançar e curtir legal Filmar, ferreira, divulgações, oportência do Pocantins Forrozão Levanta Saia, volume 2 Oh maravilha, isso é Forrozão Levanta Saia, pra você dançar e balançar legal Manda outro especial, parceiro Fez, o Mendes É, meu parceiro Milton, da montadora Romil Meu parceiro Beleco, arrochou legal Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí Olha essa batida aí, é um safadinho chegando aí Olha essa menina aí, olha o paredão ligado aí Olha esse povão aí, é um safadinho chegando aí Alô Gasson, desce uma escobite Eu vou beber com essa menina, um que eu sempre quis E quando bebe uma, duas, na terceira já tá louca Daí a pouco tá tirando a roupa Alô Gasson, desce uma escobite Eu vou beber com essa menina, um que eu sempre quis E quando bebe uma, duas, na terceira já tá louca Daí a pouco tá tirando a roupa Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Mais a gente feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te pago mais escobite Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Mais a gente feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Eu te pago mais call beats Arrochou galerinha Mandar outro especial RR Turismo e Transporte Do meu parceiro Robson É, meu parceiro Adão Cabeleleiro E meu brother Manelin Lá de Pão de Mil E Peg Pag do Nané Vai só sui e ganha ser legal Olha essa menina aí Olha o paredão de gada aí Olha essa batida aí É, o safadinho chegando aí Olha essa menina aí Olha o paredão de gada aí Olha esse povão aí É, o safadinho chegando aí Alô Gasson, peço mais call beats Eu vou beber com essa menina Um que eu sempre quis E quando bebe uma, duas Na terceira já tá louca Aí é pouco, tá tirando a roupa Alô Gasson, peço mais call beats Eu vou beber com essa menina É, o que eu sempre quis E quando bebe uma, duas Na terceira já tá louca Aí é pouco, tá tirando a roupa Rebola gatinha, rebola Gatinha, rebola Vai da gente feliz Rebola gatinha, rebola Gatinha, rebola Eu te pago mais call beats Rebola gatinha, rebola Gatinha, rebola Vai da gente feliz Rebola gatinha, rebola Gatinha, rebola Eu te pago mais call beats Ô menino Manda outro especial Meu parceiro aí Estambão, monta um bike Meu parceiro Ronaldo Meu parceiro Alessandro Xandu Alô Jones Alô cowboy Vai estar swingando assim Meu parceiro Martins Só um swingado Porrozão levanta a saia Não é batom, mas tá na boca da galera Ô galerinha apaixonada Porrozão levanta a saia Essa que eu quero oferecer especial Pra minha prima Cristiane E seu namorado Breno Com muito amor e carinho Porrozão levanta a saia Volume 2 Renano de Noronha Não tem mais o mesmo brilho Sem você aqui A noite de Goiânia Fica até sem graça Com você longe de mim Na Amazônia fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Pede o seu calor Fica triste até o carnaval De Salvador Sem você Sem você Xalalalala Você rouba a beleza De qualquer lugar Xalalalala Você volta Eu vou aí te buscar Xalalalala Já tentei fim de tudo Sem você não dá Xalalalala Você volta Eu vou aí te buscar Fernando de Noronha Não tem mais o mesmo brilho Sem você aqui As noites de Goiânia As noites de Goiânia Fica até sem graça Com você longe de mim Na Amazônia fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Pede o seu calor Fica triste até o Carnaval Fica triste até o Carnaval De Salvador Sem você Sem você Xalalalala Você rouba a beleza De qualquer lugar Xalalalala Você volta O meu voo Vai te buscar O meu voo vai te buscar Xalalalala Você rouba a beleza De qualquer lugar Xalalalala Você volta O meu voo vai te buscar Xalalalala Já tentei fim de tudo Sem você não dá Xalalalala Você volta O meu voo vai te buscar Aquele abraço especial Pra família Silvestre Supermercado Norte e Sul O meu parceiro Magrão O Magrão Rocha e parceiro Meu parceiro DJ Mike Ribeiro Da paraquês safadona Lá são rochando Com rochando E rocha saia Olha o pisadão Essa cara ofereceu Especial Da minha prima Ronilda E seu esposo Luiz É Vai se a bagaça Não vai ser legal O Rosão Levanta a saia Volume 2 Divulgações O Porto Temo Certo Porto Tinhas A patricinha vaqueira Chegou na vaquejada Chá pra bota Pivelão Toda equipada Puxando o paredão Na sua caminhonete Todo mundo já conhece Todo mundo já conhece Toda ela Passam os homens Secaparados O vaqueiro Pede o boi Cá de cima do cavalo Ela é top de luxo Rainha tá vaquejada Como ela não tem pescura Bebe o uísque E cachaça A patricinha vaqueira Ela gosta da boiada Amor o vaqueiro Só por causa da pegada Não corre o gado Mas a se tia Boia Encasta de vaquejada O vaqueiro bom Ela gosta A patricinha vaqueira Ela gosta da boiada Amor o vaqueiro Só por causa da pegada Não corre o gado Mas a se tia Boia Encasta de vaquejada O vaqueiro bom Ela gosta Alô, deró Alô, tia Júlia Vamos sabanaçando aí Esse dança forró É do cruzinho Nos teclados Cabe no local Ó, não levanta Saia Volume 2 A patricinha vaqueira A patricinha vaqueira Chegou na vaquejada Chapeu, bota, fiverlão Tota reequipada Puxando o paredão Na sua caminhonete Todo mundo já conhece Todo mundo já conhece Quando ela passa Os homens ficam parados O vaqueiro Pede o boi Cai de cima do cavalo Ela é top de luxo Rainha da vaquejada Com ela não tem frescura Pega o uísque E cachaça A patricinha vaqueira Ela gosta da boiada Amor o vaqueiro Só por causa da pegada Não corre o gado Mas a titia boia É festa de vaquejada Vaqueiro bom Ela gosta A patricinha vaqueira Ela gosta da boiada Amor o vaqueiro Só por causa da pegada Não corre o gado Mas a titia boia É festa de vaquejada Vaqueiro bom Ela gosta A patricinha vaqueira Ela gosta da boiada Amor o vaqueiro Só por causa da pegada Não corre o gado Mas a titia boia É festa de vaquejada Vaqueiro bom Ela gosta A patricinha vaqueira Ela gosta da boiada Amor o vaqueiro Só por causa da pegada Não corre o gado, mas as titia Boi, reenvesta de vaquejado Vaqueiro bom, ela gosta Meu parceiro delegado Vai só rocha no parceirinho Viu, mar, perreira Divulgações Ô, Deus, que é bom Comandantes Você chegou na minha vida Tão desiludido, triste, abandonado Porque foi traído Ergulhado em decepção E encontrou comigo forças Pra seguir em frente Construímos nossa história Tudo diferente Colei cada pedaço do seu coração Agora que estamos bem A sua ex voltou Pra nos tirar a paz Dizendo que se arrependeu Que não te esqueceu Que quer voltar atrás A sua ex voltou Vamos mostrar pra ela Que estamos felizes Que o que resta agora São as cicatrizes E nada tá do jeito que ela deixou E nada tá do jeito que ela deixou A sua ex voltou O coração em casa tão desiludida Chorando abandonada porque foi traída Pagou tudo que fez com o mesmo valor A sua ex voltou A sua ex voltou A sua ex voltou Você chegou na minha vida Tão desiludido, triste, abandonado Porque foi traído Mergulhado em decepção E encontrou E encontrou comigo Forças pra seguir em frente Construímos nossa história Tudo diferente Colei cada pedaço do seu coração Agora que estamos bem A sua ex voltou Pra nos tirar a paz Dizendo que se arrependeu Que não te esqueceu Que quer voltar atrás A sua ex voltou A sua ex voltou Vamos mostrar pra ela Que estamos felizes Que o que resta agora São as cicatrizes E nada tá do jeito que ela deixou A sua ex voltou Com o coração em casa tão desiludida Chorando abandonada porque foi traída Pagou tudo que fez com o mesmo valor A sua ex voltou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal